Ela escreveu aqui, vocês percebem ou entendem que nós brasileiros temos a tendência de sermos persuasivos, entre aspas, no sentido de querer convencer sobre o que falamos, isso pode ser um equívoco em relação ao evangelismo? Olha, com certeza, para mim, isso é um grande equívoco, essa questão do convencimento pela força, pelo argumento, achar que você ali, com palavras, pode estar mudando o pensamento de alguém, com essa força de persuasão, é um equívoco. Eu não tenho me dedicado a apresentar respostas para as pessoas, eu tenho procurado me especializar com perguntas, eu prefiro trabalhar com as perguntas, porque as perguntas que ajudem a dar uma chacoalhada, uma desestabilizada naquilo que a pessoa ali está confiando, naquela crença, naquela forma de pensar dela. E eu não quero entrar numa discussão para convencer ninguém de nada, até porque esse trabalho não é nosso, esse trabalho é do Espírito Santo. Então, eu tenho aprendido em Deus, fazer perguntas a essas pessoas, e a resposta que ela queira e se interessa a achar, que seja na minha vida. Então, eu posso dizer, eu vivo isso, porque eu aprendi dessa forma, e nisso eu acredito, isso que você vê em mim é por conta disso, então, assim, é a melhor maneira de você estar convencendo alguém do que com argumentos. Então, obrigado, muito, muito obrigado pela sua pergunta, e me chamou muita atenção, e é isso, pessoal, obrigado aí, por essa participação bacana aí dessa galera que eu estou vendo aqui, muito legal, Glauber, muito legal. Com certeza. Agora eu também quero comentar essa questão, Wellington. Fique à vontade, Savaia, pode ter problema, Nami. Esse é o problema. Ok. Esqueci de falar, esqueci o que eu ia falar, me deu branco agora. Rodrigo, essa questão de ser persuasivo, né, de querer convencer as pessoas. Ah, sim, lembrei agora, você falou sobre o seu modo de evangelismo, é mais de perguntar, de fazer perguntas. Concordo plenamente, Wellington, e eu tenho lido e estudado essa questão de evangelismo, livros aqui no seminário onde eu estudo, aqui nos Estados Unidos, e a maioria dos livros, os autores, eles têm mostrado dessa geração que convém, sim, agora, a gente fazer perguntas, a gente fazer a pessoa refletir, a gente fazer a pessoa, quando ela for dormir, por a cabeça no travesseiro, ela vai ficar pensando, puxa vida, né, o que aquele brasileiro falou, eu nunca pensei nisso, né, então, por exemplo, vou dar alguns exemplos, a pessoa não acredita em Deus, a gente pergunta, em vez da gente falar, não, mas Deus existe, Deus existe por causa disso, disso, daquilo, talvez a pessoa não vai se convencer com aquilo, mas a gente perguntar, por que você não acredita em Deus? Desde quando você não acredita em Deus? E quando ela responde, desde quando? Aí você fala, opa, então, antes você acreditava em Deus? Por que você acreditava? Como é que era esse seu relacionamento com Deus antes desse período, quando você acreditava nele? Então, tem várias perguntas que a gente pode fazer para ver como, aonde a pessoa está, em qual nível, se é que pode dizer nível, né, qual ponto espiritual que a pessoa está, e a partir desse ponto, a gente começa a nossa evangelização. Se a pessoa conhece a Bíblia ou não, talvez a pessoa julga, fala várias coisas da Bíblia, mas a gente não, a pessoa não entende da Bíblia, né, se ela já leu a Bíblia, você tem uma Bíblia? Então, convém mesmo a gente fazer perguntas, Wellington, legal, muito bom. Como Jesus, né, que queres que eu te faça? É verdade, é verdade.